Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ferretti, treinador da AD de Jaraguá. Dizer para vocês que é uma honra, uma alegria muito grande poder participar do jogo dos craques. Fui convocado e aceitei a convocação de participar dessa belíssima festa realizada pela primeira vez pela Liga Nacional. Acho que tem tudo ainda mais para promover o nosso esporte. E aproveitando, Malafaia, e respondendo aí o seu desafio, desafio aceito, meu amigo. Só que eu estou achando que você vai ter que cantar o hino do Botafogo, hein, Malafaia. Mas se eu perder, eu canto o hino do Fluminense, eu vou até treinando. Sou tricolor, é alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que você vai cantar Botafogo, Botafogo campeão desde 1910, hein, meu amigo? Espero todo mundo nesse sábado, 6 de outubro, na Arena Jaraguá, a partir das 11 horas da manhã. O jogo começa pontualmente às 13 horas, com transmissão pelo Sport TV. Grande abraço, eu, Celonistas do Brasil. Até sábado.